Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por já estar aqui no comecinho desse vídeo acompanhando o canal, obrigado, cara! Hoje nós voltamos com Ghost Otsushima para conseguir libertar finalmente o papai adotivo do nosso querido protagonista, né? Ao que parece o Lord Shimura está preso, ao que parece não, ele está preso e a gente vai libertar ele nessa missão. Nós fizemos, eu acho, o último contrato obrigatório na nossa última live, né? No nosso último vídeo e eu acredito que se não tiver nenhuma interrupção, é agora que a gente avança na história para valer, tá? Peço para vocês, por gentileza, como sempre, deixem o like para favorecer o nosso trabalho, ajuda muito. Se não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, aquela coisa toda, né, mano? Vamos lá. Sombra dos Samurais. Então é isso mesmo, ó. Reúna-se com Yuna na Forja de Komatsu. Ao que parece, é aqui que o negócio vai pegar. Vamos lá. Bem-vindo. Ainda está aqui? Decepcionado? Achei que, embora assim que eu tivesse meu gancho, tentarei a ir para a ilha principal. Por mais tentador que seja, você salvou o Taka. Ainda lhe devo até seu tio estar livre. É bom saber. Avise os outros. O que digo a eles? Vamos invadir o castelo Kaneda e libertar o Lord Shimura. Seu sobrinho segue meus homens. Parte eles ao meio, como uma besta. Tenho certeza que já fez pior. Conquistei meu legado com dever e honra. Trouxe ordem ao meu lar e justiça ao meu povo. Você não é como eu. Seu sobrinho também não. Mas o nome dele está preso ao seu legado. O legado é mais que um nome. Ah, claro. Sua família vive aqui há gerações. O castelo dos seus ancestrais fica ao norte, não? Estou ansioso para visitá-lo. Enquanto te deixo aqui para morrer de fome. Sozinho. E sem honra. Não vai nada. Droga, Ariuzo. Cadê você? Estão todos aqui. Esperamos pelos chapéus de palha? Não. Encontro você na fazenda. É. Sombras dos Samurais. Jogo maravilhoso. Meu Deus. Cara, olha isso. Na moral, olha isso. Olha esse vento tudo se movendo. Cara, é maravilhoso. Você está maluco. Olha vocês aqui. Obrigado por vir. O que é? Não comece. Um velho se associando com uma moça. Só pode dar problema. Eu cuidei dela. Para algumas mulheres, um pai é mais do que suficiente. É. Conversa. Está na hora. Hoje vamos soltar o Lorde Shemura. Pensei que os chapéus de palha nos ajudariam. Não vieram. E não podemos esperar mais. Qual é o plano, Lorde Sakai? Vou usar o cancho para me infiltrar no castelo. Depois de silenciar o alarme, vocês podem invadir o portão central. Os mongóis devem ter prendido o Lorde Shemura no Tenshu. Se o alarme soar, pode ser que o executem. Podemos invadir os portões da frente e surpreender eles. Não. Vamos ser furtivos. Vamos traçar um caminho até o Tenshu, resgatar o Lorde Shemura e voltar para o portão central para escapar. Hum, parece suicídio. Só se atacarmos de frente. Podemos nos esgueirar e pegar o inimigo enquanto dorme. Como um ladrão. Ou um fantasma. Lorde Shemura conta com a gente. Vamos lá. Belo discurso. Acha que vai funcionar? Eu espero. Parece que dá para subir por aqui. Alcança os outros. Vejo você lá dentro. Cuidado, Jim. Já comi o garoto. O papai aqui já é mestre. Olha lá. É. Esse gancho é demais. Não vou desapontar você de novo, tio. Isso aí, Jim. É. Há, tá bom? Isso aí. Isso aí. É. Olha lá. Boa! Esses garros são maravilhosos, cara. O Sensei Shikawa está cuidando dos guardas. Boa! 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 Toma aí! Quietinho aí, meu bom! Quietinho aí! Eita ae! Eita ae! Que delicia! O alarme! Melhor acabar com os guardas! Isso ai! Ae! Sensei, você e o Kendi vigiam o portão da frente. Pode deixar. Yuna, pode abrir o caminho junto ao Banhasco? Deixa comigo. Ótimo. Nos encontramos na ponte. Não esqueceu de ninguém? Não. Você vem comigo. Beleza, mano. Ah, eu queria ver se não tinha nada pra pegar, mano. Mas beleza, vamos lá. Uma arma de cerco à frente. Da última vez, usaram ela contra Yuna e eu. Dessa vez, vamos pegar ela. Temos que liberar o pátio. De modo furtivo ou direto. Você decide. Deixa eu ver... É, a gente tem uma galera aqui. E aí, você vai? E aí, você vai? E aí... 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 Tchau, tchau! Ah, não deu tempo. Temos que liberar o pátio. De modo furtivo ou direto. Você decide. Beleza. Cara, é total assassins isso. Isso. Se arrebentem aí, caras. Não, não deu tempo. O que é isso? Mas o que é isso? Não há uma história. Nesse sentido. É o que é isso? Nesse sentido de ele. Sim, não há alguém? Nesse sentido de ele. Nós já temos um vínculo. Claro que ele... Você vai? Muito bem. Espera aí que nós já vamos falar com a Massako já. Mas não antes de pegar o que a gente precisa. Acho que deu bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma coisa eu falo em todos os vídeos, nesse aqui eu não vou deixar de falar. Ai, que vontade de ter uma continuação nesse game, né, meu? Caramba. Precisa pra onde? Tá, vamos já. Deixa eu ver. A gente precisa acabar com esse maluco que tá aqui, velho. Beleza. Seria maravilhoso acertar uma flecha no maluco que tá lá em cima. E se a gente conseguir isso, vai ser lindo. Lindo. Mas como sempre, a galera percebe, né? Deixa eu abrir um pouquinho aqui, galera. Só pra iluminar um pouquinho, né? Mas tá de boa. Aqueles dois ali... Dá pra gente soltar um desse aqui, ó. No maluco que é mais forte. Pra ele ficar loucão. E matar os outros mais fracos que estão ali. Sempre ataque. Use, né, esse tipo de estratégia acertando os inimigos mais fortes. Porque ele vai bater em todo mundo. Viu? Olha lá. Matou os dois que estavam ali. Ele matou os dois, mano. Estratégia samurai safada. Desafiar inimigos restantes. Quem? Nossa, mano. Nem tinha visto os malucos ali. Caraca. Não tinha visto mesmo, mano. Seria mais fácil se os chapéus de palha ajudassem. Ai, que delícia. Oriuzão me abandonou. Não vou esquecer disso. Seu tio também, mano. Vamos só ver se não tem nada aqui em cima. Sempre tem, mas dessa vez tá de boa. Até tem, né? O maluco ali só aqui. Eu já tô cheio. Vamos lá. Só cheguei até aqui da última vez. O Khan te atirou dessa ponte? Como sobreviveu? Eu não sei. Portão trancado. Cuide da ponte. Vou achar outro caminho. Olha o penhasco. Deve ter algum outro caminho. Isso deve servir. Bem observado. Quando estiver dentro, abra o portão. Já com nós, mano. Preciso da ajuda da Iuna. Boa. Muitos guardas adiante. Talvez esse seja um caminho. Tá. Esse vai ter que ser o caminho. Mesmo esquema. Ó, o maluco mais forte é aquele ali, ó. Puta, eu não tenho mais alucinógeno. Droga. Bom, alucinógeno eu não tenho mais. Eu poderia pegar uma bombinha de sininho e meter lá. Puta merda. O outro aqui não ouviu, mano. Que vacilo. Vai pra lá, meu irmão. Vai pra lá, meu amigo. Ele indo pra lá, eu jogo mais uma. Aí, foi. Manda mais uma lá, ó. E aí, show. Poderia matar aquele cara, do jeito que ele tá encostado ali. Mas vai alertar os outros que tão ali, mano. Bom. Olha lá, ele sai ali. Cara, até dá pra matar. Dá pra... Eu vou... Eu vou ter que me expor. Mas dá pra matar. Primeiro, deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Beleza. Não sei se vale a pena jogar mais um desse. Talvez. Não. Não compensa. Só um foi ver. E num ataque furtivo, eu posso matar os dois de uma vez só. Acredito. Espera o grandão entrar. E assim que ele entrar, eu mato esses dois. Deixa eu ver. Ele entrando. Entra. Entra pra casa. Entrou. Entra. Aí. Aí. Olha, ele não sai a ponto de eu conseguir pegá-lo, velho. Vai, vamos tentar, vai. Opa! O louco! Ainda deu! Boa, 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 boa! Sucesso, mano, sucesso! Tá. Tem um ali que tá meio desconfiado. Mais suave quanto a isso. Seria bom que eu conseguisse eliminar furtivamente pelo menos o maluco mais forte. Eu acho que é aquele Zé Ruela ali, ó. Bom, vamos lá. Eu posso conseguir matar esses dois. Vocês que estão lá no fundo, não olharam. Ali, se pá, dá pra rolar a mesma coisa. Vai, mano. Vai dar a mesma coisa. Opa! Aconteceu alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Não, não, não. Ainda tem alguns lá que estão dormindo. Não viu a puta treta que rolou aqui. Não tem problema. A gente vai até eles. Ó, beleza. Não foi perfeito, mas... Beleza, mano. Deu pra... Não é perfeito. Vou dar uma puçada, acho que não tem muito o que saquear, deixa eu ver aqui. O joguinho não me deixa na mão, sempre tem uma coisinha para... Ok. Yuna, fique nessa área, vou achar o Lord Shimura. Boa sorte, Jin. Ai, alá. Ryozo. O Kahn pôs o fantasma premium, para quem quiser. Menos você. Meus homens têm fome, Jin. Me ajude a salvar meu tio, e ele vai ajudar seus homens. Fará de você um samurai. E vai nos levar à morte, como fez na praia de Komoda. Ryozo. Ele é da sua família, Jin. Eu tenho que proteger a minha. Eu tenho que proteger a minha. Eu vou ser rápido. Nós éramos amigos. Há muito tempo. Botar um pedido. Antes que seja tarde. Você mudou. Você também. Fantasco. Que vacilão, mano. Não seja esse cara, mano. Basta. Ainda há tempo. Ajude a salvar nosso lar. Não é nosso agora. Ryozhuo. Aqui! O samurai está aqui! Vamos! 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 Onde ele está? Onde está o Lord Shimura? Vamos! Onde está? Onde está o Lord Shimura? Ele está rezando! Ainda foi! Ainda é o Lord Shimura. Onde está o Lord Shimura? Onde está? O que é isso mesmo? Os samurais, o que é isso? Tio, estou indo! Que depressa! Boa! Tio! Sabia que viria, garoto. Seu pai teria orgulho. Vivo para servi-lo, senhor. Temos que ir. Ainda não. Kotungan está indo ao norte conquistar Toyotama. Ele deixou guardas aqui. Mas não será um páreo para dois samurais. Vamos retomar o castelo. Cantarão sobre nossa vitória. Isso é lindo! Vamos eliminar os invasores do combate ao norte. Lord Sakai, vamos atrair eles. Estou indo ao norte. Mas estão indo ao norte. Estão indo ao norte. E aí Sensei, senhora Massako sobreviveram. Graças ao seu sobrinho. Ele insistiu para salvarmos você. Achei que seria impossível, mas fico feliz por estar errado. É bom se acostumar, sensei. Fico feliz em vê-los. Já perdemos amigos demais. E parentes. O Lorde Haddad morreu com honra, senhora Massako. Nos vingaremos por ele e por todos que morreram por Tsushima. Tem mais vindo! Vamos enfrentar eles, juntos. Pelos guerreiros mortos de Tsushima! Senhora Massako, não deixe que... desculpa! Vamos! No! Vamos! Tire nele, Sensation! Não ataque, Lord Sakai! Todos lutamos bem. Conseguimos. O castelo é nosso. Você nos levou à vitória, senhor. Com a sua ajuda, Jim. Juntos, vamos destruir o espírito dos mongóis e fazer Kotungan se ajoelhar. Venceremos a guerra como samurais. Você é louco, você é lindo demais, mano. Você é doido. Deu bom. Oh, joguinho viciante. Você tem uma casa incrível. Não vai me convidar para entrar? Seu povo está cansado, com fome e frio. Abra os portões e salve-os. Prometeu comida aos meus homens. Mereça. Deixem que entrem! Me ajude! Canalha! Não, não! Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão! Canalha! Abre o portão! 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 Abra! Abra o portão! Abra o portão! Seu tio está atrás de você. Ouvi que o Khan tomou o castelo. Nunca devia ter confiado no Oriuzor. Ele enganou todos nós. Achei que você ia embora. Eu também. Vamos falar com meu tio. Ver uma recompensa para você. O Lord Shimura está no Tencho. Cara, que lindo isso. Ainda quer deixar Tsushima? Não tem mais nada para mim aqui. Sua ajuda seria útil na próxima luta. Você tem o seu tio, Jim. Não precisa de mim. Preciso de aliados de confiança. Boa sorte com seu tio. Esse traje do tio dele é muito foda. Você parece bem. Vamos derrotar o Khan e o covarde do Ryuzo. Pendurar suas cabeças em meu castelo. Mas não posso fazer isso sem você. Conte comigo. Ouvi sobre suas proezas enquanto estava preso. Foram métodos brutais, impulsivos, sem honra. Fiz o que devia. Fiz o que devia. Por você. Eu sei, Jim. E sempre vou lhe dever isso. Mas não pode continuar por esse caminho. Toda Tsushima depende de nós. Temos que salvar nosso lar juntos. Como samurais. E aí, Una? Ela me salvou e ajudou a libertá-lo. Tudo o que ela quer é passagem à ilha principal. Ela terá quando o mar estiver livre. Mas só se ajudar a retomar meu castelo. Obrigado, tio. Partiremos em uma hora. Sim, Lord Shimura. Cara, essa armadura do tio Levi, mano. Tenho que ver os outros. Na moral, mano. É maravilhoso, cara. Opa, sobe, sobe, sobe um pouquinho aí. Não? Cara, esse traje dele é muito foda. Muito bravo. Muito bravo. Muito bravo. Caça-buna. Veja tudo o que tenho. Tá. Obrigado. Mas não. Esse é um achado interessante. Bem recente. Olha essa branca, cara. Que lindo. Olha essa, então. Ah, essa aqui já temos. Ué. Já temos? Bom. Eu acho que é quase igual ou só. Não, não é igual não, cara. Diferente. Bem diferente. Lindo, 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 lindo. Mas não vou gastar agora... Tão cedo, caras. Essa é uma tinta nova pra... Já temos. Não temos, mas não quero. Olha. Amarelo. Já temos, já temos. Novo, 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 novo. Chapéu. Vamos ver o que tem de novo aqui. Nada demais. Calma aí, garoto. A forja está pronta. Lamento. Mas você não tem o bastante pra pagar o trabalho. Caraca, mano. Preciso de muita coisa, velho. Ouro, ouro. Cara, eu não sei quando que eu vou conseguir. Puta merda. Pra deixar ele nessa última... 120, mano. Não há mais nada pra fazer no momento. Não há mais nada pra fazer no momento. É uma honra ser vila, senhora. Senhora Massako. Senhora Massako. Notícias dos assassinos da sua família? Minha caçada continua. Muitos dos nomes levam a Toyotama. Não vai precisar achar ele sozinha. Mas na hora de recuperar o castelo do Lorde Shimura, posso contar com sua espada? Vou estar lá. E vamos destruir nossos inimigos juntos. Beleza. Sakai, você lutou bem ontem. O seu arco ajudou, sensei. Alguma notícia da sua pupila? Houve boatos de uma arqueira japonesa ajudando os mongóis em Akashima. Só pode ser a tão longe. Estou indo pra um campo de sobreviventes perto da costa. Eles podem saber mais. Encontro você lá, sensei. Prometo. Eu acho que agora a gente consegue continuar os contos da Massako e do sensei. Quando terminar, ambos vão nos dar boas recompensas e um troféu. Então vale a pena a gente fazer. Me encontro em Akashima, Sakai. Liu do Lute, sim. O que o seu tio disse? Lorde Shimura vai liberar a passagem pra ilha principal, depois de ajudarmos a recuperar seu castelo. Essa luta não é minha, Dino. Essa luta é de todos. Prove seu valor ao Lorde Shimura e ele vai recompensá-la. Prometo. Lorde Sakai, está na hora. Típico samurai. Pressionando as pessoas a dar tudo o que tem. Beleza. Mano, esse traje do tio dele, mano, eu quero. E o jogo não tem. Vamos para Toyotama Lorde Sakai. Não tem mais ponte, mas os mongóis não sabem do antigo caminho da floresta. Por aqui. Tio, desculpa por não ter libertado antes. Você não me deve desculpas, Tio. Que tipo de homem é o Khan? Um monstro inteligente, mas conheço o tipo dele. Só ambição e nada de honra. Ele aprendeu nossa língua, o deixou vivo. O que ele quer? Que eu o ajudasse na conquista de nosso território. Me ofereceu riqueza, poder, esposas. Ele achou que você ia trair seu próprio povo. Só por esse insulto vou matar ele. Me fale sobre essa mulher que salvou sua vida. A Yuna é corajosa, leal e luta bem. E Shikawa diz que é uma ladra. Ela é meio complicada, mas tem um bom coração. Cuidado em quem confia. Você também era amigo do rio Usoku. As próximas batalhas vão ser difíceis. Preciso saber que posso confiar no meu povo. Você tem meu apoio total. E da Yuna. Há muito tempo o caos reinava nessa ilha. Foram os samurais que trouxeram a ordem e unificaram toda Tsushima. Precisamos mostrar que samurais de honra ainda lutam por essa terra. É hora de você voltar para casa e reaver a armadura do clã Sakai. Está abandonada desde que meu pai morreu. O passado não pode machucá-lo de novo. Vamos lá. Sentiu esse cheiro? Madeira queimada. E corpos. Monstros. Eles invadiram fazendas no sul. Mas nunca assim. É a vingança do Khan pela minha folga. Precisamos salvar as fazendas restantes. Sem elas não vamos sobreviver ao inverno. Vou cuidar disso. O que eles fizeram? Patrulha Mongol adiante. Acabe com ele! Eu os vi no castelo Kaneda. São os lobos do Kahn, enviados para devastar nosso povo. Que jogo maravilhoso! Os mongóis invadiram nosso farol. Vamos reacender a chama, mostrar para o Kahn que estamos atrás dele. E dar esperança ao nosso povo. Vamos achar nossos faróis e reacender cada um deles. Vamos lá! Tarei o bomba! Ei mais saindo dos botões! Bati até no tio, foi mal, tio. Ah, droga. 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 Eita, droga. Ah, 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 droga. Já serve. Ah, droga. 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 Oh, droga. Oh, droga. Ah, 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 droga.